Olá, ao longo dos anos, a qualidade dos trabalhos apresentados na Mostra Tech tornou o evento uma feira reconhecida internacionalmente. Com isso, a Mostra de Ideias Inovadoras e Criativas também promove o intercâmbio cultural. A 30ª Mostra Tech, que acontece aqui na FENAC, em Novo Hamburgo, não reúne só 540 projetos de 13 áreas diferentes de ciência e tecnologia. Ela reúne também 19 países. E as visitas que a gente vai conversar hoje, para saber o que eles pensam aqui da região. Meu nome é Difa. Quando eu pensava no Brasil, primeiro achei que seria muito assustador, por causa do que a gente vê na mídia. Mas quando eu cheguei aqui, vi que é totalmente diferente. As pessoas são muito acolhadoras e também são todos muito legais e queridos. Eu gosto daqui. É muito bom estar aqui. Então, me conta, você gostou da Mostra Tech? É uma experiência toda nova. Nós nunca tivemos em uma feira como esta. Tem muita gente e é muito excitante. Estamos muito felizes de estar aqui. A comida aqui é muito boa, porque nós não temos esse montante de carne na Eslovênia. É, eu também provei o seu coquetel tradicional, que é muito, muito bom. Então, você provou caipirinha e churrasco? Sim, provei tudo isso no primeiro dia já. Gostei muito do churrasco e também do jeito que se mistura toda a carne com as outras coisas. Isso é incrível. Você provou já o brigadeiro? Sim, é delicioso. Ainda falando de cultura, outro evento que ocorre nos pavilhões da FENAC é a Feira do Livro de Novo Hamburgo. Contação de histórias, bate-papo, teatro e oficinas de colorir marcam a Feira Regional do Livro de Novo Hamburgo, que está em sua 33ª edição. A movimentação nos 21 estandes do evento foi intensa na tarde desta quarta-feira, onde crianças se deslumbravam com a variedade de livros. Os pequenos também interagiram com o palhaço Faria, que antecedeu a peça Pum, histórias mal cheirosas, onde risos e muita diversão ecoaram os pavilhões da FENAC. Eu estou muito satisfeito, estou muito feliz, acho que a FENAC tem um resultado bem positivo. Tem que tomar um pouquinho de cuidado para não ser muito prejuçoso nessa avaliação. Eu tenho visto aqui, tem um bom apoio de público, os primeiros têm um dia que estão satisfeitos com essas tarefas, mas tem que mostrar também outras pessoas que eventualmente teriam mais facilidade de acesso ao seu, ouvir essas manifestações e poderá-las também. De forma geral, eu estou muito feliz com esse resultado, mas eu quero ter esse resgardo de não me deixar levar pelas primeiras impressoras. Essa semana, o Vale dos Sinos está movimentado com atividades internacionais. São Leopoldo cedia a 2ª Copa Mercosul de Patinação Artística. A apresentação oficial começa nesta noite. Começou nesta quarta-feira, no Centro Municipal de Eventos, em São Leopoldo, a 2ª Copa Mercosul de Patinação Artística. Aqui, 755 atletas estão em busca da medalha. São 64 clubes entre Brasil, Paraguai e Uruguai. A abertura... A quinta-feira começou quente já no amanhecer. No fim da manhã, a sensação térmica chegou a 29 graus em alguns pontos do Vale dos Sinos. A máxima pode passar dos 30 graus ao longo do dia. E não há previsão de chuva, o sol vai brilhar. Esta foi a primeira edição do Boletim NH News de hoje. Voltamos logo mais com mais notícias em vídeo. Até mais!